A apuração que eu tenho, Fabíola, é que houve uma confusão lá e saiu, inclusive, muita bronca para todo lado. Por quê? Porque o Planalto tentou colocar uma dificuldade para não dizer que aceitava facinho esse convite do Jornal Nacional, pelo menos de contas é a Globo, a Globo é inimiga do Bolsonaro e tudo aquilo, né? Então, eles colocaram, aliás, foi o Fábio Weingarten que colocou como condição que essa entrevista se desse no Palácio da Alvorada e daí, na mesma noite, vazou que a Globo não aceitaria, que, portanto, o presidente Bolsonaro não estaria no Jornal Nacional. O que muito irritou o presidente Bolsonaro, que, como ele disse publicamente, ele quer ir no Jornal Nacional e quer ir simplesmente porque ele precisa mais do Jornal Nacional do que o Jornal Nacional precisa dele, segundo dizem os próprios integrantes da campanha dele. integrantes da campanha querem que ele vá no Jornal Nacional porque tem um alcance importante agora para o candidato à presidência, que é o atual presidente. E daí, qual que é o maior medo desses aliados do presidente Bolsonaro? O maior medo dos aliados do presidente Bolsonaro no momento em que ele vai se apresentar no Jornal Nacional é de que a TV Globo escale a apresentadora Renata Vasconcelos, que faz parceria com o William Bonner, que a Globo escale a apresentadora Renata Vasconcelos para fazer as perguntas mais difíceis do presidente, as perguntas mais agressivas nas palavras desses aliados. E que, diante dessas perguntas, o presidente Bolsonaro perca as estribeiras. E daí dizem esses aliados, se isso acontecer, será desastroso neste momento da campanha, o Bolsonaro perder as estribeiras, destratar ou tratar sem gentileza uma apresentadora que, nas palavras desses aliados, além de mulher, é muito querida pelo público. Então, isso seria desastroso no momento em que o Bolsonaro tem uma imagem muito ruim diante das mulheres das eleitoras brasileiras. Esse é o grande medo, mas isso não vai impedir que o presidente vá ao Jornal Nacional, porque, como a gente disse aqui, ele precisa dessa exposição, dessa janela da TV aberta.